Bom dia! Bom dia! Então, vamos a... Finalmente com aquela altura do ano Melhor altura do ano Finalmente Aconteceu uma cena mais fixe de sempre Porque este ano vamos à Madeira Mas O Andy vem conosco Vamos de barco O Andy vem connosco E a Dakine vem connosco Exatamente, estamos à Madeira com a Dakine Para quem não sabe Vai ser um projeto muito fixe Mas, para começar Fazemos um projeto muito louco lá Vamos fazer um vídeo para eles Durante uma semana super intensa E temos muito entiasmados E agora temos 24 horas de barco pela frente Estamos com a Laurence também Além de Andy, não sei se quer dizer que estamos com ela Para juntar isto, o Laurence vem connosco Porque o Laurence vai-nos ajudar a filmar o vídeo Porque o Laurence é um bom rapaz Tenho aqui a receita perfeita para que tudo aconteça Fiquem connosco para este primeiro dia de viagem Porque o barco são 24 horas E vamos tentar divertir-nos ao máximo no barco Vamos decorar o barco Exato E acho que é mais ou menos isto É isso, agora temos de despechar tudo Portanto, vamos arrumar o quarto todo E preparar-nos para a nossa igreja E pronto Já estamos aqui Estamos aqui já no Porto Curtimão Pronto, basicamente temos de esperar 2 horas Porque são 10h30 e o barco é 1h30 E pronto Mas viemos cedo para correr-se tudo bem Agora é só esperar para depois esperar mais 24 horas no barco Andy vai connosco? Sim É um big class o Andy poder vir connosco O Andy não conhece a Madeira E é fixo, o Laurence vai Eles têm um espaço lá especial para o Laurence também E têm horas de visita Então depois podemos ir passeá-los e tal Eu sei que é o meu serviço para tratar O Laurence e o Willy Pronto, agora a esperar 2 horas e já falamos Tadam! Já estamos aqui no barco Já arranjámos aquilo Depois daquele processo Parece um avião Foi um processo... Nós estamos no barco Ok Pronto Foi um processo duro O Andy já está bem, já vos vamos mostrar onde é que ele está Sim, já Nós agora basicamente estamos cheio de fome, portanto vamos comer E já vamos explorar o bar, passear Tem piscina, portanto se calhar estamos a perguntar O que é bem? Fazem uma pausa para eu acabar de comer Vamos contextualizar o que é que está a acontecer Como vocês sabem nós mexemos para a Madeira nesta altura Exato É a melhor altura do ano A altura que gostamos mais A Madeira é o nosso... Segunda casa Exatamente Adoramos aquilo como vocês sabem Vão sair imensos vlogs e imensa coisa de lá E para quem não viu os do ano passado tem de ver para agora estar preparado para o que vai acontecer Exato De qualquer maneira a Dakain É uma marca de material técnico e que também inclui mochilas Sendo que o foco cá em Portugal são as mochilas E eles convidaram-nos, ou seja, desafiaram-nos a irmos à Madeira e criar conteúdo para eles durante uma semana Sim Que estamos lá na Madeira Portanto, nós vamos passar a semana toda a criar conteúdo para eles Vamos fazer um vídeo brutal Sim E isto vai mais ou menos de encontro ao que nós costumos fazer que era a Servantscape Para quem conhece o canal costumamos trabalhar com eles É a mesma distribuidora, portanto já estamos habitados E basicamente são os mesmos moldes Mas o que é que é fixe? É que vocês vão poder ficar uma semana inteira connosco na Madeira Em que podem acompanhar o behind, assim, de tudo o que estamos a fazer Para além de não estar a fazer imensa coisa de qualquer maneira Portanto vem O Lourenço também veio connosco para nos ajudar Exatamente Homem do service, Homem do drone Homem da logística Para quem não sabe o que é que o Lourenço faz no fundo na nossa empresa O Lourenço trata de logística Isto é tipo o principal papel dele Logistics guy É assim que chamamos E pronto, e basicamente é isto Exato Portanto Já vamos mostrar onde é que está o windy Já vamos mostrar o barco Mas agora vamos almoçar Agora vamos só comer Exatamente Então é isso Vamos explorar Temos o Lourenço na câmara O Lourenço Olá, senhorita Olá 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 Tem uma piscina também Vamos ver aqui a parte Estou toda escanteada A parte de trás do barco Estamos à procura do wi-fi Porque supostamente tem Mas está difícil de apanhar Por isso vamos ver Wi-fi e tomadas É complicado Aqui estamos na lounge É fixe não é? É bacana Parece que estamos no Titanic Podíamos ter... Eu devia ter comprado um livro Aliás devia ter trazido um livro Tipo Pá que raiva Então olá Então Não temos nada para fazer Exato, não temos nada para fazer Então Fiz a manzã Tu fiz de muitas ir as primeiras Tipo 2 horas entretanto Exato Tipo 5 horas in Está-me demasiado frio Exato Vim deitá bem Fui lá ver linda há bocado A Laura esteve dormindo Sim E entretanto como não tínhamos nada para fazer Pusemos um story Tipo a vocês fazerem-nos perguntas E pronto assim Podemos responder agora assim no flow E assim foi Vocês fizeram perguntas E nós vamos responder às perguntas Sim A primeira pergunta é da Caetana Da irmã do Lourenço A perguntar O barco tem camas? Tem algum almoço ou jantar incluído? Já que o meu irmão não me diz nada Então O barco tem camas Tem camarotes Mas Mas nós não temos Sim, não se justifica Exato Não tem almoço Nem jantar incluído Mas deixam-vos trazer tipo Tudo o que quiserem Portanto Sim, dá para trazer comigo Exato, trouxemos comida Gostam mais um do outro Eu gosto da calma da Laura Laura é uma pessoa muito pacífica Eu gosto do talento aqui Tiberado, Gabriel Namora há quanto tempo? Namoramos há 5 anos e meio Vai fazer-se 5 anos e meio Dia 13 de Agosto, portanto Quase Como surgiu a ideia de gravarem Compartilharem connosco As vossas aventuras Nós começámos inicialmente Porque achávamos Que estávamos a fazer coisas Muitas giras E queríamos partilhar com as pessoas O que estávamos a fazer E então Arranjámos As redes sociais A melhor maneira De o fazer Basicamente foi isso Olha lá, vocês têm uma ideia Para começar a comercializar Os vossos pre-sets do Largo Não está nos nossos planos Por enquanto Ainda não Até porque como eu já vos disse Eu nem tenho pre-sets tipo Certos Eu tenho umas pequenas edições Mas regras geral E dito sempre as fotografias Uma a uma Portanto Se ganhasse euro a mês O que é que fazíamos primeiro juntos? Exato isso Não sei o que é que fazíamos primeiro Primeiro Primeira coisa que eu fazia Se calhar era só tipo Ir para o aeroporto Ir para um sítio sem destino Exato Nossa mãe Mas sem destino não Com destino Tipo claro que tinha que ser destino Não tipo Sem Tipo Quantas câmeras vocês levam? Duas câmeras mais gopros Sim Vamos com o hindi Vamos sim senhor Sim Como é que é trabalhar os dois juntos? Nunca se chatearam por não concordarem os dois na mesma coisa? Claro que sim E Mas é uma coisa muito comum Principalmente quando estás em processos criativos E a ter ideias e isso Sim Porque é muito complicado Exato Depois de estar assim tudo organizado normalmente As coisas correm bem Sim Se despagasse uma viagem para qualquer sítio do mundo onde iam Neste momento ou à Havaia ou às Filipinas É O Henrique não foi com vocês? Melhor pergunta Exato Então Calma Malta O Lourenço vem connosco Como vocês já viram E o Henrique vai lá ter Não se preocupem está tudo bem Vamos estar todos juntos A vossa relação é só good vibes Ou também discutem por outras coisas estupidas das relações tipo ciúmes? Obviamente discutimos É Discutimos como é obvio Porquê é que foram de barco? Para levarmos o hindi A principal razão foi o hindi Porque Pronto É muito mais fácil Se ele não tem de ir para o porão com o avião Não precisa É Metade das chatices E para trazer bagagem também é mais fácil Porque não há assim muitos limites É E nós trazemos poeira de skate E poeira de saia na zima É isso Quais principais razões Já surgiu a ideia da aquisição de um drone para melhorar a qualidade do canal? Então Já surgiu mas neste caso temos o Lourenço que é o Drone Guy Drone Guy E pronto O Lourenço tem um drone e faz essa parte Qual dos dois é da Madeira? Eu sou da Madeira Cresci lá E só vim por cá estudar Por isso Pronto Madeira é a nossa segunda casa Não há uma pergunta Mas comecei a seguir o vosso canal há pouco tempo e estou a adorar a vossa vibe Continue Obrigada Agora vamos Pronto Esperar mais um bocado que o tempo passe Porque agora queremos ver o pôr do sol E vamos mostrar-vos como é óbvio como é que vai ser, não é? São seis e vinte Seguimos ao meio dia Portanto já vamos seis horas em É verdade, é verdade E turama quinoa Tante Conta Tante Música Então foi intenso. Foi sim senhor, sabe? Eu fui o correio. Mas depois tipo já ganhamos o mínimo fim, mas pronto. Ainda deu, tipo, vocês sabem que eu costumo fazer aqueles webappers no meu Instagram. Se não sabem vão lá porque eu faço muito webappers. E fiz um dos melhores webappers de tempo porque é um pôr do sol, tipo no meio do mar. Está giro. Portanto, se quiserem ver, está aqui. E pronto, tipo, é isto. Foi intenso. Agora vamos já hidratar algumas coisas. Se tentar sobreviver à noite por frio. Não, a coisa não tem, só. Está imenso frio, temos o ar-condicionado no... Estas são tão normais e não baixam o ar-condicionado. E o Lourenço não trata disso. É que é tão ridículo que o Lourenço é aí pedir para baixarem o ar-condicionado e eles disseram que não podia e para tentarem encravar aquilo com folhas. Por folhas de papel lá para dentro. Portanto, ainda vamos tentar encravar aquilo. É. É muito estranho. Depois disseram que nos davam mantas, fomos lá e disseram que já não tinham mais. Então, estamos a passar frio. A comida está quase a cada hora. Está? Não. Temos aqui este spotzinho. A nossa sorte é que arranjámos aqui um spotzinho com uma tomada. E aqui não está frio. Só tipo num sítio para dormir é que está muito frio. O resto, tudo ótimo. Vamos tentar sobreviver. Já nos fazemos um update. Sim. Ok. Bom dia. Bom dia. Cheio de sono. Dormi nada. A Laura está a ver terra, porque já se vê terra. Mas ainda não sabemos o que é que é. Se são as desertas ou a Madeira. Olha, não sei. Mas sentam já o azulinho d'água. É isso. Fiquem connosco. Vamos tomar um pequeno almoço. Bom dia. Bom dia. E assim chegou ao fim a nossa travessia. Finalmente. Vamos chegar ao fim. Chegamos à Madeira. A Windy vai crescer. A Madeira. Está sempre cá. A casa, a minha mãe e tudo. Está entusiasmado. É. Obrigado por terem-nos acompanhado neste dia. Foi assim um vlog diferente porque não aconteceu-se nada de incrível. Mas queríamos partilhar com vocês a experiência. Exato. E agora vamos chegar à Madeira. E agora vêm vlogs todos os dias. Dois em dois dias. Já vai começar. Dois em dois dias para aí. Vão poder acompanhar tudo. Vamos estar aqui imenso tempo. Vai ser muito fixe. Portanto, estejam connosco. Obrigado ao Lourenço estar atrás da câmera por nos ajudar. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram. O nosso em conjunto. O da Laura, o meu. E o do Lourenço também. Exato. E subscrevam o canal que é para ficarem a par de todos os vlogs que vão sair da Madeira. E pronto. Tchau. Até amanhã.